Olá a todos, esse aqui é um vídeo só de apresentação para facilitar os detalhes desse microfone. Eu tenho quatro microfones desses aqui, originais Gradiente, tá? Então ele é o original do DVO-Q da Gradiente. KM40, Dynamic Microphone, Gradiente aqui, ó. Zero, são novos, nunca usados, tá? Aqui, olha, conectores. Isso aqui é um equipamento de qualidade, tá? Não é microfone Xing Ling, não. O Gradiente, eles têm um equipamento de qualidade bacaninha. Ele não usa aquele soquete de microfone convencional, tá? Ele usa essa espécie de mola que eu acho bem interessante, vou ser bem honesto. Tem ali o liga-desliga dele, tá com o plastiquinho, ó. O silofane original, esse, tá vendo? Dá pra perceber aqui, ó. O plastiquinho, zero, eu tirei esse aqui da embalagem ali, pra mostrar, um, dois, três, quatro. O cabo dele, não sei quantos metros são, tá? Não sei. Eu teria que, talvez, depois eu vou ver se eu meço ele fora do vídeo e ponho na descrição do anúncio. Mais uma vez, olha só. Microfone bonito. Gradiente. DVD OK. Produz o aparelho de DVD da Gradiente. Ele pode ser usado em outros aparelhos? Pode. É um microfone padrão, tá? Em qualquer aparelho. Usa ali o conector padrão. É um microfone padrão de qualidade. Eles colocaram aqui, DVD OK e tal, porque eles, geralmente, cobram mais caro, tá? Mais caro, porque é parte do conjunto original. Mas ele serve pra ser usado na igreja, ele serve pra ser usado na banda, ele serve pra ser usado nos DVDs. DVD OK de qualquer outro aparelho da Filco. Tendo esse conector, olha, tranquilo. Roda em tudo. Micro System, né? Os Micro System, geralmente, a entrada de microfone é menorzinha. Então, põe um adaptador desse pro menor e coloca no Micro System. Tá ali a embalagem dele. Aí, isso é um vídeo curto. Rápido, né? Só pra mostrar esse microfone bonito. Pegada dele. Ele é plástico, tá? Aqui é metal, tá? A cápsula dele aqui em cima é tudo metal. Aqui embaixo, ele é um plástico de ótima qualidade, tá? Preciso relatar isso. É um plástico de ótima qualidade. Acho que deve ser um plástico... Não é uma pintura. Ele deve ser uma pintura, talvez, tá? Mas ele tem essa cara bem de metal. Ele é pesado. Não é microfone leve, tá? Isso aqui não abriga. Dá pra até arremessar com arma isso aqui, viu? Porque é pesadinho. Ele deve ter a parte metálica interna. O cabo dele, flexibilidade... Olha só. Olha que macio o cabo. Não é cabo tranqueiro. É aqueles cabos duros, tá? Só bem macio, ó. Bem macio mesmo. E é isso aí.